Música Pessoal, vamos de novo, juntos, falando de saúde e qualidade de vida, falando da prática dos exercícios físicos, falando da musculação, chamados de exercícios resistidos, aqui da Black Fit Academia. Hoje o tema é polêmico, vamos falar das crianças e adolescentes e a prática da musculação. É sim um clima e um tema muito polêmico dentro do treinamento resistido. Fato é, é totalmente possível a criança, o jovem e o adolescente estarem praticando os exercícios resistidos. É fundamental, no entanto, que quem está à frente desse processo de treinamento tenha o conhecimento necessário, conhecimento técnico e científico, para estar ministrando esse tipo de treinamento. É preciso entender, em um primeiro momento, que a criança não é um adulto em miniatura, que não é o mesmo treino que você prescreve para um adulto que você vai lançar no organismo de criança. Ah, mas a musculação não deixa a criança crescer. Isso não é uma verdade total e absoluta. O que realmente inibe o crescimento, em uma análise bem profunda, é a genética. Isso é geneticamente pré-determinado. Mas é verdade também que as lesões nas epífises ósseas, ou seja, nas extremidades ósseas, podem, sim, trazer uma cicatrização precoce, prejudicando, sim, o crescimento e o desenvolvimento desse segmento corporal. Então, no processo de treinamento com a criança, o profissional precisa entender e respeitar esse indivíduo enquanto criança e como um construto que ele ainda é, para não submetê-lo a exercícios de formas equivocadas. Respeitando a individualidade, mais ainda, respeitando as características da criança. Respeitando aquilo que a criança é e representa, fisiologicamente, anatomicamente, para que ela possa ter o melhor proveito possível do treinamento. Mas que é possível treiná-la? É, sim. Basta ter o conhecimento, ter o bom senso, ter o discernimento e o acompanhamento de um médico especializado. Potencializando o trabalho do educador físico, os exercícios resistidos e a ação de um médico especialista, direcionando e norteando. Portanto, venha, vem ser black. Aqui você tem isso, seu filho tem essa garantia, seu filho tem esse cuidado. E muito em breve, no centro da cidade de Lavras, a Unidade 2 Black Fit Academia. Vem ser black!